Lindo safadão Ô Lucas Vem aqui, qual que é? Tá vendo? Não tem uma carteira preta aqui, ó Tem uma carteira preta ali, ó O número da roupa aí, ó Não tá aí na divisória? Tá vendo? Eu acho que tava na parte de cima da zona Tava tudo embaixo da caixada Eu peguei uma vizinha ontem, lembra? Sim Bella Rizinho Tá wieder Isso aí é isso. Não faz o que é que... Fazer. Um cara tá me seguindo, gente. Minha Nossa Senhora, um cara que tava me seguindo. Oxi, o cara ali tava me seguindo. Tadinho dele. Eu morri. Ai, cara. Que me matou, então vai de raro aí. Tadinho. 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 Nossa, que jogada que eu fiz ali Corrinho Eu vou parar aqui pra pegar Ver o que tem em noite Parei aqui e agora Vamos Porque o gel já está chegando Ainda chama tempo, pai O gel já está chegando Vaza Vaza do gel O gel está chegando Vaza Pra frente